E aí galera beleza mais uma tft aqui ó vamos fazer uma compzinha aí de True Damage e KDA vamos tentar né na verdade mas aí eu tô colocando aí um pegando um hard steel e True Damage e a gente tem que tentar e chegar aos 9 que é o nível 9 aí ver se a gente consegue por enquanto a gente vai usar o que tem hard steel hard line the knowledge a beach with the beach o que a gente foca mesmo no super fãs aqui né o misturado mas o que vem pra gente não me pegar por garantia só seus lobos espelhados afetam aliados entre duas casas de distância não tenho isso, missão de escolta 50 de vida campeões com este item tem 20% de chance de conselheiro de ouro já usei este item e não gostei isso aqui ó se perder ali não tem problema no início ali não vai fazer muita diferença não bom vamos já fazer um KDA vamos expor fones de ouvido aqui é de início aqui eu não esperava ganhar mesmo tô sem atirador né e eu não vou girar agora não vou deixar aí por enquanto talvez se eu pôr o Gnar até melhor vamos ver e aí bom não quero gastar ouro por enquanto então não tem problema a gente perder as primeiras vamos ver que vem pra gente aqui já vou tentar pegar um item fazer uma guisa e aí eu vou precisar fazer uns itens de dano crítico que a ideia é colocar uma Kale pra bater né deixando o Gnar por enquanto o importante aqui é saber a hora de rotacionar não pode deixar muito tempo é os bonecos aí no nível baixo porque a gente for subindo de nível eles vão desaparecer praticamente né aqui basicamente a gente vai usar a Senna, a Kaisa, a Kale batendo e a Kale batendo a Kale batendo e a Kale batendo e a Kale batendo na frente Vamos lá. Aqui eu vou ter que girar pra estabilizar o meu game. Já apanhei bastante. Vamos ver aqui então. O que a gente vai fazer. 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 Vamos com a equipe. É o eco aqui. Vou deixar esse item de crítica com Yasuo. Por enquanto. E eu preciso de um maneco pra fechar o KDA. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. O que a gente vai subir pra Neko. Vamos tirar esse aço. Vamos tirar esse aço. A diferença aí do game. O que a gente vai fazer. 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 Tá. Vamos ver. Vamos ver. Eu fechando. Mas eu não vou fechar ele agora não. Eu sozinho decidido. O que é isso? O que é isso? O que é isso, galera? O que é isso? 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 Dá para manter uma luva para a Kali. O Duplicadorzinho, vamos fazer o seguinte, mais uma a gente fecha aqui, olha ele. Olha Lilia, boa, falta um eco para a gente, fechando aí, a gente vai para o nível 8. Eu preciso pôr a armadura lá na frente, no time. Obrigado. Obrigado. É isso galera Falta um eco Agora a gente tem que fazer a armadura Por lá pra frente Para o time ter defesa A gente tem que fazer a armadura Pensa rápido 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 Pensa por Eu posso tentar buscar esse Kenney aí, mas eu acho difícil vir. Opa, não é tão difícil não hein, vou torcer. E aí que a gente pega ele. E aí E aí O dragão. Eu sozinho decido meu destino. Mas uma Kali. Talvez até pegue essa Kali aí, vamos ver. E aí Finalmente, agora sim. Eu posso jogar mais uma armadura lá. Pra dar uma resistência melhor ou atacar os caras. Vamos ver aqui. Acho que eu vou pra cima hein. O cara eliminou minha Kali fácil hein. Sorte que a Senna tá dando muito dano né então. Mas ele ofereceu risco aí ó. Vamos ver se vem aqui a galerinha aqui do. Aí galera, pode ser trocado isso aqui ó. E aí 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 Só tem mais um agora. Finalmente Não vou ficar com ele Então vou tirar já. E o que nem mais o que nem não vai vir. Tchau. O QN dele é nível 2. É, pode ser que não venha, né? Bom, o time tá batendo bem aí, então. A probabilidade aí do primeiro lugar aí é garantida, eu acho. Vamos ver. Pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Pegar a armadura aqui. Pra nossa Niko. Mais devagar? Nada. Rápido, rápido, rápido! Rápido, rápido! Ítla do primeiro lugar! O que é isso? É, ele ajeitou a coisa lá, hein? Precisa mexer aqui, galera. E nada do Kenen. E nada do tempo de fazer nada. 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 E nada do tempo de fazer nada do tempo. E nada do tempo de fazer nada do tempo. E nada do tempo de fazer nada do tempo. E nada do tempo de fazer nada do tempo. E nada do tempo de fazer nada do tempo. E nada do tempo de fazer nada do tempo. É isso aí, galera. Agora, segundo lugar, tá bom demais. Tá bom. E nada do tempo. E nada do tempo. E nada do tempo. E nada do tempo. E nada do tempo.